oi gente bem vindos a mais um vídeo aqui no canal mãe filha e no vídeo de hoje a gente vai fazer um pão recheado muito gostoso do jeito que a minha mãe faz que todo mundo aqui gosta eu tenho certeza que vocês vão gostar é super rápida super fácil de fazer tá bom agora bora para os ingredientes que a gente vai utilizar na receita de hoje o recheio eu vou usar cheiro verde salsinha cebolinha eu gosto da cebola roxa porque ela não é forte vou usar o tomate sem semente mussarela presunto para dar um toque mais gostoso especial vou de azeitona e esse molho aqui molhinhozinho que é bom né um olho no recheio pra massa eu vou usar trigo esse melhorador que eu vou usar porque hoje o tempo que tá bem fresquinho e aí eu tô com medo da massa não crescer um pacotinho de fermento de 10 graminha três ovos duas xícaras de leite uma colher generosa de manteiga para massa o trigo são dois quilos o trigo não vai ser um mas já eu já deixo dois né que se eu precisar da sova né exatamente ok bora lá colocar a mão na massa então vem com a gente que a gente vai começar agora uma bacia a gente vai adicionar os ingredientes da massa tá o leite o fermento a gente não falou do sal tá vamos acrescentar uma pitadinha uma colher de café de sal aí os ovos vou quebrar aqui né os três ovos e eu já logo acrescentando o trigo a manteiga não vai agora sim aí eu vou colocar a colher generosa de manteiga e já acrescentando o trigo poder sovar aqui se precisar mais acrescenta né crescendo exatamente a gente se pão fica maravilhoso e o recheio vai da preferência de vocês e fica maravilhoso qualquer tipo de recheio agora pesou agora vai ter que ficar mal tá joga só mais um pouquinho de tudo bom de repente isso aqui dá mas se não der temos mais um aqui a massa tá fofinha já a massa ficou fofinha e aí gente eu vi que a massa tá ficou boa eu não vou usar o melhorador tá então eu vou tirar ele não vou usar porque eu fiquei com medo de não crescer mas a massa tá maravilhosa eu vou colocar ela vai crescer bem né porque se for que você não deixa ele crescer antes né não agora joga frio na bancada um pouco aqui e dá uma sovadinha ótimo é bem rápido agora a gente vai sovar por uns 20 minutos é até ela ficar lisinha né isso é uma massa bem bonita ela tem que parar de grudar na mão você quer jogar mais um pouco de trigo vou acelerar aqui e a gente já volta a hora que ela estiver no ponto que a gente mostra pra vocês tá bom pra começar a abrir ela pronto gente ó esse é o ponto dela agora a gente vai dividir vai pesar todas na balança pra todas terem o mesmo tamanho tá mesmo peso então vai dar dois três pães de 500 gramas cada um gente nós vamos abrindo ela com rolo mesmo que daí dá pra abrir cheiro verde dá pra abrir certinho pros lados né na largura o comprimento que a gente quer do pão gente a massa ficou muito leve cresceu muito leve essa massa que você não deixa descansar e nem deixa o bota aqui para crescer maçou fez o pão foi para o forno pré-aquecido a 180 agora vou espalhar o molho eu coloco queijo um presentinho agora vou colocar a cebola essa cebola aqui deixa tudo muito bom ela não é forte ela é mais adocicada né ela é muito gostosa e vai a azeitona aí eu coloco o cheiro verde porque todo mundo aqui em casa gosta de cheiro verde tá quem não gosta é só mudar o recheio isso aqui é porque fica muito bom mesmo e vou colocar mais um pouquinho de molho em cima pode colocar requeijão também tá porque eu não tenho refeijão aí eu vou fazer com ele ó tá ó vou fazer assim tá isso aqui agora a gente abre puxa e joga para dentro esse outro lado esse outro lado aqui você vem e vai fazendo assim ó para dentro para não deixar buraco nenhum para escapar o recheio e você vem aqui ó é um pacotinho tá agora aqui a gente vai colocar na forma e já voltamos para mostrar para vocês pronto gente agora que a gente pegou uma gema e uma colher de leite a gente misturou e agora vai passar por cima dele vai dar aquela corzinha bonita sabe olha como cresce rápido gente essa aqui foi a primeira que a gente enrolou ó e fica bom pensa no pão vivo gostoso tá nossa uma delícia você teve desejo né Núlia foi o pão que eu tive desejo na minha primeira gestação ó comi hein comi o bonitinho aí eu vou dar um cortinho gente só para entrar ar né vou fazer assim uns cortinhos que automaticamente ele já vai abrir então não precisa nem de fazer cortinho grande ó que a massa ficou bem leve ficou bem fininha aí automaticamente a hora que assar ele já vai abrir agora a gente vai levar para o forno e volta para mostrar para vocês 180 graus até dourar tá prontinho tá a gente volta para mostrar para vocês prontinho gente o nosso pão recheado olha a massa ficou bem fininha tá assadinho tá cheiroso e essa foi nossa receita de hoje para vocês eu espero muito que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o like de se inscrever no canal ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos no canal tá bom um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau